Federação Natação Timor-Leste exige o governo cria condição digno da Federação Tomar. A gente já está dizendo que o governo cria condição de Joe Cherno-Tenre desde a Federação Desportiva. A gente já está dizendo que o governo cria condição de Joe Cherno-Tenre faz uma força frisinha. ou ajuda ao treinamento todo dia. O Benham já é um lembre que o casar com o funcionamento, eu digo que é um esse. Então eu sou o professor, então eu sou o professor, eu posso estar fazendo isso, eu sou sempre de novo, porque é preciso dar uma boa saúde, então eu sou o professor neste ano. Mas tudo que eu sou o professor, eu sou o professor do meu professor, eu sou o professor do professor, eu sou o professor. que não é o que é. A gente tem condição mínima, a gente tem que ir lá. Normalmente, a gente tem que ir lá para o hotel, piscina, hotel, e a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá para a facilidade, a gente tem que ir lá para a federação. A federação é a maioria com a condição mínima. Com a facilidade para o treino. Agora, a federação natação ou a federação ciracelo precisa ter facilidade para o ensino para o atleta de atleta mínimo não tem que ir lá para a facilidade. Agora, a federação não tem que ir lá para a formação. A formação vai ter treinadores, arbitragem, oficiais, o esporte-administrator, gestor do esporte uniano, a federação nacional, 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 mas bem, o governo precisa criar condição de ir para a federação cira. Primeiro, tem que ir lá para a facilidade. Agora, a gente tem que ir lá para a atleta para a atleta prestação, mas bem, a gente tem que ir lá para preparar a facilidade. Por exemplo, a federação nacional, a gente tem que ir lá para o colega boxista ciracelo. A gente tem que ir lá para a e a gente tem que ir lá para a que também tem que ir lá para a teração para que a gente está vivendo. Eu adorou. que a gente tem que lutar o ensino, mas a gente tem que lutar o ensino. Não é um atleta, um boxista, mas quase futebol, bolinho, basquete, altropilismo, taekwondo, a situação atleta não é quase que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa ter o plano de cada dia, o governo precisa concentrar a área de infraestrutura e a capacidade de construção. A gente tem que ter o governo de Dané, mas o governo tem que desenvolver áreas esportivas. Então, a gente tem que elevar o nível de secretário do Estado para o Ministério. Antes, a Federação Natação Timor-Leste e o local preparação do atleta, o governo tem que ter o trabalho com o tratamento do hotel Naysira, o hotel Piscina Golgota, o hotel Piscina Zelvila, não inclui o piscina Municipio Baucau, tem que ter necessidade de orçamento de uma xíria. David Gonçalves, Xiemen.